No Vale do Aço, quatro pessoas foram indiciadas na cidade de Patinga, segundo a Polícia Civil. O indiciamento é por conta do uso de documentação falsa. A Gisele Ferreira tem detalhes, né? Ô Gisele, o que a Polícia Civil comentou sobre esse caso aí, hein, Gisele? Nico, de acordo com a Polícia Civil, essa denúncia foi feita por representante do Conselho Regional de Despachantes de Minas Gerais, informando que alguns despachantes estariam realizando atividade de forma ilegal aqui em Patinga. A Polícia Civil abriu inquérito policial para investigar essa denúncia e o que foi constatado é que os despachantes foram ouvidos pelos policiais civis e, olha só, concluiu que pelo menos três deles exerciam atividade de forma ilegal, obtendo as credenciais com o uso de falsos documentos, Nico. E, além disso, eles não tinham o prazo permitido em lei, que são de três anos, para poderem se credenciar no DETRAN, mesmo que os documentos não fossem falsos. Então, eles vão responder aí por crimes em colunho, em agir em colunho com outras pessoas, por fraudar a documentação, documento falso, né, Nico? Falsidade ideológica. Este caso, como ainda está na fase inicial ali do inquérito, né, o inquérito acaba de ser concluído, será remetido ainda ao Ministério Público, que é o órgão responsável por fazer a denúncia. Volto com você, Nico.